A CIDADE NO BRASIL 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 Por causa destas senhores até já nem teve nós Porque o mais ninguém tem medo nas rodinhas Mas se eu fechar os olhos e imaginar as falas Ainda se ouve a imaginação E cantiga Porque a casa É a canção de ser cor E vou cantar toda a vida Porque a casa é a canção de ser cor E vou cantar toda a vida E o meu navio Chega ao fundo E o meu sonho De desaparecer E o meu navio E o meu navio Chega ao fundo E o meu sonho De desaparecer De desaparecer De desaparecer Põe-te em lugar que eu te veja, oh Malhão, Malhão Põe-te em lugar que eu veja, não faça-se andar meus olhos a bailar pela igreja Oh Malhão, triste Malhão, oh Malhão, triste Malhão Oh Malhão, triste que eu vejo, eu por ti suspiro, eu por ti de lápis eu por ti não vou despedirar jamais eu por ti suspiro, eu por ti de lápis eu por ti não vou despedirar jamais Oh, malhão, triste, coitado, por causa de ti, malhão Ando triste, apaixonado, eu por ti, suspiro, eu por ti, dois Eu por ti não vou suspirar jamais, eu por ti, dois Viver minha vida uma hora, viver minha vida uma hora Oh, ai, oh, lari, oh, lela Vamos lá! Oh, malhão, triste, malhão, oh, lindinho, deixa-te ver a cantar Não é de casar contigo, não é de casar contigo, oh, lindinho, nem pedo deixar-te estar Oh, malhão, triste, malhão, oh, malhão, ver minha vida uma hora, o que eu não sou a ter Oh, ai, oh, ai, oh, ai, eu por ti não sou a ter Não é de casar contigo, não é de casar contigo, não é de casar contigo Ai, eu sou a cara de canto Vamos lá! 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 Vá para ti, filhota! Obrigado.